As equipes do programa Pessoa Idosa Protegida, essas pessoas participaram hoje de uma operação lá no bairro Cidade Universitária para verificar denúncias de violência contra os idosos. O nosso repórter X da Notícia, Ivan Lemos, acompanhou esse trabalho de perto e a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos ver. A base de apoio dos policiais militares foi o 12º Batalhão no bairro Cidade Universitária. Eles visitaram 17 endereços em bairros da parte alta da capital, onde havia denúncia de possíveis casos de violência contra o idoso. Hoje, basicamente, o SSP planejou essa operação juntamente com o CPRM, que é o comando da região metropolitana de Maceió, para verificar essas denúncias de violência contra a pessoa idosa na parte do Cidade Universitária. Essas demandas de violência se concentram na violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, negligência e abandono. Dentro desse viés, o programa Pessoa Idosa Protegida, da SSP, ele recebe as denúncias de 181 que versam sobre a violência contra a pessoa idosa e a gente destina as equipes de base comunitária da Polícia Militar para que possam visitar esses endereços, captar mais informações e fazer os direcionamentos. Na maioria das denúncias, a suspeita é de que a violência física ou psicológica aconteça dentro de casa. Nesta, no bairro Cidade Universitária, os PMs abordaram um homem. A denúncia é de que ele maltratava o pai de mais de 90 anos. O idoso não estava mais morando na casa e a polícia vai continuar acompanhando o caso. Na maioria das vezes, o grande agressor é o filho, é o parente, é aquela pessoa que está diariamente com aquela pessoa idosa, negligenciando seus cuidados, cometendo algum tipo de abuso com relação à questão financeira e hoje a segurança pública vem trazer essa resposta para o cidadão. As denúncias foram feitas pelo telefone 181 do Disque Denúncia, da Secretaria de Segurança Pública, equipamento importante para o combate à criminalidade. A polícia militar, a polícia civil estão integradas justamente para proteger os idosos, fazer os encaminhamentos no viés social e prender qualquer agressor.